Olá, bom dia você que está em casa nos assistindo. Nós estamos aqui na Casa Brasileira Mãos Planejadas, nesses cenários belíssimos, para a gravação de mais um programa RC Vips. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você que está em casa. E no programa de hoje, que tal a gente já pensar nos bolos da confetaria para as festas de final de ano, hein? Mas tem mais. Tem mais. Você vai conferir a festa de lançamento do Empreendimento 360, que foi um luxo. E também vai conferir a entrevista com o Joey Souza, ele que é consultor de imagem e estilo, e daí dicas aí incríveis sobre como se vestir para este verão. Tudo isso a partir de agora no programa RC Vips, que é o seu estilo de ser. Fim de ano chegando, é época de confraternizar com a família e com os amigos. E que tal pensar nos deliciosos bolos? Confira a entrevista com a confeiteira Emanuele Farias. Pois bem, chegando o fim de ano, a gente já pensa em que? Em festa. A gente já pensa em que? Em buffet. Já pensa em que? Comida boa. Bolos, confeites, não é não? Está aqui ao meu lado a Emanuele Farias, ela que é confeiteira. Vai contar um pouquinho da história dela para a gente e vai mostrar as opções de bolos para este final de ano. Que bom ter você aqui, Emanuele. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço por estar aqui participando e estar interagindo com todos vocês. Pois é, olha, eu sei que essa entrevista vai ser uma delícia de cabo a rabo. Mas antes da gente falar do bolo propriamente dito, eu quero saber de você, como é que começou essa história toda? Você apaixonou pela confeitaria? Não foi por acaso? Isso, justamente. Eu estou na área de cozinha atualmente e comecei gostando da confeitaria porque eu trabalho embarcada, 14 dias, trabalho embarcada e 14 dias de folga. Então, eu cozinho para nove tripulantes e senti a necessidade de colocar um item a mais para que eles fossem realmente vendo o meu cardápio, que realmente é um pouco diferente e gosto de mostrar o diferencial. Ou seja, deu uma inovada e resolveu partir para a confeitaria, para agradar a tripulação? Isso, com certeza. E resolvi, nas minhas folgas, nos meus desembarques, Deus me deu uma luz de fazer um curso de confeitaria. E daí partiu o gosto, o amor, mais um amor pela culinária. E vi que fui fazendo bolos para os vizinhos, para a família. E eles disseram, Manoeli, eu, se eu fosse você, eu partia para profissionalizar essa área de confeitaria. E isso foi me instigando e foi, Manoeli, foi dando um adeus, dando uma luz, vai, vai, vai. Aí fui, estou indo e eu estou aqui com a Adriana Bagno, graças a Deus, porque Deus dá toda a oportunidade e a gratidão por gostarem do que eu faço. Porque tudo isso é amor, no final das contas. Não, é bacana, né? E assim, uma coisa é você cozinhar o trivial, comida salgada, né? Outra coisa é você partir para a confeitaria. E aí você se redescobriu, né? De fato, você viu que, assim, confeiteira é a sua profissão. Isso, é mais uma área, mais uma profissão, porque hoje a gente não pode ficar só em uma profissão, né? Hoje você tem que realmente ter sua profissão certa, mas aí você tem que ter um plano B. São muitas habilidades. Agora, conta para mim, uma coisa é certa. Ingredientes são, assim, fundamentais para a gente ter um bolo delicioso, fofinho, molhadinho. E assim, a gente não pode pecar nisso, né? Isso, com certeza. Eu trabalho com produtos, realmente, de qualidade, de primeira linha. Porque é isso que faz para o bolo, realmente, finalizar, ficar muito gostoso, bem fofinho, molhadinho. E também o amor. É isso, gente. É um ingrediente especial. Porque uma coisa é certa, né? Confeiteiras, temos muitas. Mas, assim, aquelas que se diferenciam pelo sabor, pelo cuidado, pelo preparo, que é o seu caso. Inclusive, né? Você tem até uma maletinha especial para entregar seus bolos? Sim, sim. Eu tenho minha caixa de transporte, porque é um item a mais, é um diferencial. É o que eu posso dizer, que eu tenho que trazer, realmente, confiança para o cliente. Trazer credibilidade, segurança e higiene. É isso aí. Fim de ano chegando, eu tenho certeza, sua agenda já deve estar cheia, né? Bolo para Natal, passagem de ano. Ainda tem formatura, tem aniversário? Conta para mim, você já está preparada? Sim, sim. A agenda está aberta também para Natal e tem muitos modelos diferentes de Natal que estão chegando aí. Fora isso, a minha agenda também está aberta para outros tipos de bolo, tipo formatura, aniversário, mês-versário. Isso chega como a criatividade do cliente vem para mim, eu atendo e o cliente fica aí à disposição, eu fico à disposição ao cliente. Na realidade, a criatividade é sua, né? O cliente fala assim, não, eu quero um bolo, vou fazer 50 anos. Aí você tem lá as opções, você ajuda, mas a criatividade é sua. A demanda é dele, mas a criatividade é sua, não é isso? Isso. Isso, eu tenho, o cliente também traz a inspiração e eu pesquiso também, eu mostro os exemplos. E assim a gente entra no consenso e faz o bolo e o cliente... Com certeza, vai se maravilhar. Bom, enquanto eu estou conversando aqui com a Emanuele, você está vendo aí algumas imagens, né? Da confeitaria dela, você pode perceber o amor que ela coloca nisso tudo. O Instagram está aqui, qualquer coisa é só te procurar, né, Emanuele? Sim, sim, meu Instagram é Emanuele Cakes, tem o contato do meu telefone no link, na bio, e fico à disposição e gratidão por todos vocês. Gente, é isso, eu recomendo, muito obrigada, um beijo para você. Você que está em casa já sabe, né, se precisar de um bolo maravilhoso para a sua festa final de ano, Emanuele Cakes está aqui. Um beijo para você, nosso quadro à mesa de hoje ficando por aqui, mas você já sabe, eu sempre volto com uma dica excelente para você. Grande beijo, até o próximo. Essa entrevista me deu água na boca, viu gente? E no próximo bloco, não saia daí, a moda para homens e mulheres, Richards, para o próximo verão. É um minuto só. Emanuele Cakes